Da última sexta-feira até a segunda-feira, dia 13 e dia 16, eu dei conta desses aqui. E curiosamente, o único livro que eu dei três estrelas foi de uma autora que eu já tinha lido. Os outros três que eu nunca havia lido, eu dei quatro em outro momento, de repente até daria cinco. Vamos lá. Na sexta, eu li esse aqui, A Carne, do Júlio Ribeiro. Tem um vídeo bem legal, que foi o que me animou a comprar esse livro e ler, que eu nunca tinha me interessado. É um vídeo da Morgana, depois eu vou botar o link aí embaixo. É um pouco antigo, mas vale a pena ver. Ela comenta e faz um comentário muito bom. E é um romance que sai em 1888 dentro da escola do naturalismo, no Brasil. O livro até começa com, tipo, uma carta que o Júlio Ribeiro teria escrito, cumprimentando, apresentando o seu trabalho, de uma certa forma, ao chefe do naturalismo francês, que era o escritor Emile Zola. E é um romance dentro da linha naturalista mesmo, que é uma espécie de exagero do realismo. Você já não tem as coisas simplesmente como elas são, mas atentando especialmente para o lado mórbido, o lado doentio, o lado patológico das situações e da realidade. Da realidade que o romantismo teria idealizado. O realismo procurou se aproximar mais do real, daí o nome realismo, e o naturalismo intensifica isso, e daí os exageros. E a gente tem exageros aqui, né? Mas é um romance que aborda, e foi um escândalo na época, várias questões consideradas polêmicas, então. A questão do divórcio, que não havia divórcio no Brasil, o papel da mulher na sociedade, a questão do sexo fora do casamento, que nessa época era chamado de amor livre, e a questão do instinto sexual mesmo, né? Dos instintos da sexualidade. Eu gostei muito do livro, eu dei quatro estrelas para ele, eu não esperava gostar tanto. Mas, apesar de eu ter gostado muito, eu quero deixar claro que eu não concordo com a ideologia, as ideias que vão norteando a história, que são apresentadas por meio da história. Essa questão de excesso de valor da ciência, aquele endeusamento da ciência, que é muito comum na segunda metade do século XIX, não só na sociedade ocidental em geral, como na própria literatura, especialmente o naturalismo, vai mostrar isso. A questão do determinismo, né? Do darwinismo, né? A questão da seleção natural, e essa questão do determinismo aparece bem aqui, porque eu acho que o Júlio Ribeiro trata muito essa questão da sexualidade, do instinto sexual, de um ponto de vista dentro, perfeitamente dentro do determinismo. Ou seja, você é uma criatura sexual, então você tem que lidar com isso, porque você vai ser levado pelos seus desejos, e você não deve reprimi-los, e pode surgir coisas piores se você reprimir, etc. Tem a sua validade, claro. Mas aí ele exagera isso, exagera mesmo, né? Trata a personagem principal, assim, muitas vezes, como diz até na apresentação aqui de um professor, como levada pela histeria, né? Porque ela ainda não tem uma vida sexual, que é a jovem Helenita, né? Que é a iluína do livro, e que depois se envolve com um homem bem mais velho, que é o Manuel, Manuel Barbosa, né? Que é filho do dono da fazenda, na qual ela vai se hospedar. É um livro que valoriza bastante a questão da ciência, e em alguns momentos isso tem até validade. Tem uma cena aqui que eu acho que ilustra bem essa crença de que a ciência seria aquele remédio que ia sanar todos os males e que ia expulsar todas as crendices, todas as superstições, toda a ignorância dos homens, né? Quando o personagem, né, do masculino aqui principal, que é o Manuel, que é um homem muito destruído, muito viajado, descobre, nós ainda estamos no Brasil da escravidão, né? Descobre que um dos escravos da fazenda do pai dele, que é muito idoso e que tem fama de feiticeiro, e aí os outros escravos têm medo dele, não é, na verdade, um feiticeiro. Aquelas mortes misteriosas que vão acontecendo ali na fazenda acontecem simplesmente porque esse feiticeiro, né, esse escravo bem idoso tem conhecimento de venenos e sabe como administrar os venenos. Quer dizer, não tem nenhuma superstição nisso, não tem nenhum poder maléfico atrás disso, né? E aí está um dos episódios, não é o único, mas um episódio que eu acho que é bem demonstrativo dessa visão da ciência como aquela que expulsa a ignorância, expulsa a crendice, expulsa a superstição. É um livro bem interessante, bem... Eu li com muita facilidade, não senti dificuldade, senti interesse em acompanhar a história, apesar de eu não concordar com as teses naturalistas, e que me fez pensar no Amante de Lady Chatterley, do D.A. Lawrence, que já é um romance do começo do século XX. Só que no que eu fiquei me lembrando de um e de outro, eu acho que as pessoas que atacaram muito esse livro não perceberam que o Júlio Ribeiro não está fazendo aquilo que o Lawrence vai fazer no romance dele. O Lawrence vai procurar valorizar o instinto, a sexualidade, mostrar que é tão importante quanto a nossa vida mental, quanto a nossa vida racional, né? Procurando equilibrar corpo e mente, né? Isso é uma busca através da literatura do Lawrence, da obra dele, mas o Júlio Ribeiro não faz isso. Ele não está valorizando o instinto sexual, ele está reconhecendo que ele existe e que tem que ser satisfeito, mas no próprio tratamento que ele dá no envolvimento entre os dois personagens, quando passa aquele período, vamos dizer, da paixão, né? Quando acabou a curiosidade, especialmente por parte da Lenita, ela olha aquela experiência da vida dela como uma coisa que ela se desperdiçou, que ela se degradou, né? Que ela deu muito valor à sexualidade, né? A descoberta da sexualidade, a experiência da sexualidade. E aí você fica com a impressão, realmente, que o Júlio Ribeiro não está querendo colocar o instinto sexual, a sexualidade, como uma coisa importante, mas como uma coisa que está na realidade e, do ponto de vista determinista, como você é uma criatura sexual, é um homem ou é uma mulher, apesar de todos os entraves da sociedade, você tem que dar vazão à sua sexualidade. Mas não me parece que ele esteja valorizando a sexualidade. Eu acho que é um romance muito mais complexo do que a fama dele me fazia acreditar. Eu gostei bastante. Mas não concordo com as teses. O outro que eu li foi esse da Adélia Prado, está até meio maltratadinho, que eu comprei em uma feira do livro, Os Componentes da Banda, que é um romance bastante intimista e que ela usa muito o fluxo de consciência. É o romance da Adélia, dos que eu li, em que ela mais usa o fluxo de consciência aqui. E isso me incomodou um pouco na parte final, porque aí ela faz a personagem, que é a história de uma mulher idosa, a Violeta, que mora em uma cidade de interior, e é compositora. Ela é mãe, a esposa tem filhos crescidos, se preocupa com esses filhos. Tem vários momentos que a Adélia faz uma coisa que ela faz muito bem, que é transformar pequenos episódios, episódios simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em momentos de epifania, de pequenas descobertas, em que ela coloca muito poesia, porque ela é poeta também, além de prosadora. Mas eu acho que esse excesso, para mim, para mim, de fluxo de consciência, quando chega na parte final, eu achei o final meio confuso, eu fiquei meio perdida. Dei três estrelas para ele. Depois eu li esse aqui, do Ennit Ball, o primeiro romance que eu leio desse escritor alemão, que faleceu em 1985, Seco Protetor, ele é posto, foi publicado em 1987, e é um romance sobre a Alemanha moderna, pelo menos a Alemanha, de final dos anos 70 e começo dos anos 80, onde se passa a história, em que você tem uma sociedade com toda a tecnologia, em que há muitas, uma camada social privilegiada, como é a família principal aqui, mas você tem muita insatisfação política, insatisfação econômica, nessa Alemanha do pós-guerra, existe um ou outro momento que você percebe o fantasma do nazismo ali, do passado da Alemanha enquanto nação, e muitas dessas figuras privilegiadas, a família que ele focaliza mais aqui, todas as ramificações da família, os tomos, são o ponto, o grupo que ele quer mostrar, que exemplifica isso, muitas dessas figuras privilegiadas dentro da sociedade alemã, que vivem essa insatisfação social, essa insatisfação política, essa insatisfação econômica, acabam perdendo a sua liberdade, porque há muito terrorismo, há muitas bombas, e aí pessoas ligadas ao governo, pessoas em altos escalões, ligadas ao jornalismo e tudo, são alvo desses terroristas, que querem mudanças, e são radicais no seu desejo, na sua expressão de insatisfação, e elas acabam tendo que contratar serviços de segurança, então elas perdem completamente a privacidade, é uma sociedade em que você tem então, esses grupos privilegiados, mas são grupos privilegiados, que porque vivem nessa sociedade alemã, que lhes dá muitas facilidades, e que eles vivem mesmo com muitos privilégios, mas eles não têm mais privacidade, eles não têm mais momentos a sós, eles estão sempre vigiados, por causa dos grupos de segurança, do serviço de segurança que eles têm que contratar, devido ao medo, que é real, que há alguns casos que eles mencionam aqui, de coisas que já aconteceram, ao medo das bombas, o medo do terrorismo, o medo de quando você abre o pacote de um presente, que chegou para você, e aí de repente é uma bomba, e aí mostra bem isso, existem privilégios, mas existem insatisfações, e muitos desses privilegiados, na verdade, não têm mais liberdade, o romance se concentra muito nisso, na falta de privacidade das pessoas nessa sociedade, eu gostei bastante, gostei bastante mesmo, muito mais do que eu esperava, mas eu nunca mais vou tentar ler um livro desse, com mais de 300 páginas num dia só, eu li no domingo, mas foi um exercício, aí hoje, segunda-feira, dia 16, eu li esse aqui, Presente do Mar, da Annie Moro Lindbergh, que é uma autora americana, foi a primeira mulher a tirar o brevê para piloto de planador nos Estados Unidos, e ele saiu, esse livro saiu pela primeira vez em 1955, e é fruto de uma experiência dela, quando ela tirou um tempo para ficar sozinha, longe do marido, longe dos filhos, numa ilha, e aí, são meditações que ela fez, nesse período de silêncio, de solidão, e ela fala muito dessa questão, de que nós precisamos desses períodos, de silêncio, desses períodos de solitude, mas que isso na nossa sociedade, no ocidente, mas ela está falando especialmente dos Estados Unidos, mas eu acho que atualmente serve para todo o ocidente, nessa sociedade, você querer ficar sozinha, ter desejo de ter tempos, momentos, dias, horários, para ficar sozinha, e não em grupo, é encarada assim, como se fosse uma espécie de crime, e aí ela fala, da invasão do ruído, da questão de nós estarmos sempre em grupos, e vivendo socialmente, e como aí a gente fica usando máscara o tempo todo, a gente precisa de um tempo para, como eu diria, refazer as baterias, carregar as baterias de novo, e aí a gente só consegue isso, nesses períodos de solitude, e aí ela conta as coisas que ela pensou, fala um pouco sobre isso, sobre a questão da solidão, sobre as espécies de amor, sobre as fases da vida da gente, comparando com tipos de conchas, os períodos da nossa vida, eu gostei, gostei mais do que eu esperava, eu achei que ela só ia me dizer coisas que eu já sei, porque o livro é antigo, e não é ficção, são meditações, mas tem muita coisa que eu achei muito bem expressa, gostei bastante.